Olá voar, em uma lá em uma lá em uma lá em um dia de lá em um dia de lá em um dia um dia de lá em um dia, perdão, eu hoje quero falar sobre um assunto e, ontem vim ao jornal, da sim uma reportagem, eu fiquei emocionada e ao mesmo tempo, rebocada. Não sei se vocês viram, acho que era Vida Suspensa sobre o rapaz, acho que era João ou Francisco, não sei o nome, não sei, ele era filho de um pintor e tinha muito a fortuna, tinha quatro apartamentos, incluindo o apartamento onde ele vivia e ele conheceu a senhora Maria Leal, o nome dela é Maria Elizabeth e começou ela, namoraram e acabou por azar e então, eu ouço uma cara e ouvi, e ouvi, nós não sabemos, só vamos ouvir uma parte, não se sabe a outra, não é? mas, daquilo que ouvi, ele começou a namorar com essa senhora Maria e mais tarde, ele depois, quando ele conheceu a namorada, ele não, perdão, eu vou dizer o pai ainda era vivo, quando ele começou a namorar uma rapariga só depois, uma doença grave, o pai, e mais tarde, o pai faleceu e as jovens têm um problema psíquico, um problema isofrenia, isofrenia, por tal e então, eu conheço tudo, só é, há uma pessoa que vê-se na área, é muito parado, vê-se, posso estar enganado, daí eu ouvi só é assim, os pais dele são divorciados quando o pai deixou os amantes a ele, antes de deixar os amantes, antes de o pai morrer ele, esse rapaz, esse jovem, namorou essa rapariga Maria e mais tarde, haverá por azar onde namorou, acho, onde azou, ou foi antes azar ainda, o rapaz não tinha recebido os amantes, as coisas só depois de azar, o rapaz, e o pai, depois, morreu de amante, o pai esse rapaz, recebeu uma grande herança, milhões eu não vou dizer o ano porque, é exagerar era um dia bastante de milhões de euros e ao ano, azar, o rapariga, antes de receber, antes de receber a herança, azar, o rapariga, depois, recebeu a herança então, durante anos, ele e a namorada, a namorada manipulou o rapaz e o rapaz, ele abriu o nome dele, dela, ou dele então, ele utilizava o dinheiro em azar fossem azar especificamente, ou dizeres especificamente, ou do mesmo, ou além dessas coisas e então, sabe o que a rapariga fez e diziam, eles usavam, e ela manipulava e gasteu do rango, ontem, a eles milhões de euros Eu não era exagerar, por isso não vou parar a dizer o antes, porque posso parar a exagerar. Gachou durante o ano, o dinheiro do rapaz, eu sei nada. Ele tinha o apartamento, tenho lido o apartamento dele, acho antes do pai morrer, acho eu. O pai ainda foi vendido, o pai vendido. E para o seu filho, deixou os apartamentos, lido o apartamento. E ele vivia e mais um dinheiro ao que eu não era exagerar. Então, a rapariga manipulou o rapaz. A assinar foi em branco, manipulou o rapaz a vender prédios, os andares, não era exagerar. A vender, ele tinha o patrimônio, e depois, gachou o dinheiro, e recebeu 3 lojas, uma delas foi na parede. E, um dia, eu vendia um gato, e assim, em lojas, eu não quero dizer. Depois disso, o do vendendo as lojas, o do, olha, eu e o pena desse rapaz, eu sei nada, ao fim de 4 anos. Mas, eles, as operaram, sabe, quando depois de ela, se houver o marido, ela irá-se, as assegou com ele, com ele, e depois manipulou. Mas, sabendo, o pai, acho que no instamento, disse lá que era, eu filho, eu filho poderia, impossivelmente, não, impossivelmente, poderia ser inato. Por causa do problema, uma mãe, não pode receber a herança, porque já estava divorciada do pai, porque a mãe, depois, as coisas, nós vimos, e ela via, depois, chegou a almoçar a altura, a mulher do rapaz, já não iria ligar ao rapaz. Depois da mãe vir a fazer as coisas, antes de começar, deveria ir 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 irrediado, antes, e ela, apanha-se o dinheiro todo, e ir ir ir, 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 di, do, na justiça, e a justiça, dava um, um, o or, para, gerir, a ou, ah, para gerir, o patrimônio dele. Pois é, mas olha, não fez, eu acho que por um lado emocionou o rapaz porque ele esteve no hospital psíquico e daí eu ouvi ele saiu do 16º andar lá do ar, esmagou-me ao ganhar e pariu-me o chão, acho que foi assim, e era uma moleca, uma mangala, eu ouvi ela mas olha, emocionou-me, paixão-me, emocionou-me e ele me rebolou, rebolou-me porque a mãe não fez-me engrediar-se o filho, é por um lado emociona e por revolta, mas eu não fiz, é bom dizer isto por fora, mas há por dentro, é uma coisa, eu sei, mas emociona-me e revolta as situações, e vocês perguntam, é essa Maria Leal, é uma hora de andar aí na praça, não é nada, é pior, ela já abre a via ali antigamente, não é nada, e é gozada, sabem por exemplo, o João e o Chico no programa dele, no programa de outros donos de estudo, é essa, e ela não é nada, mas olha, como se diz na gira, ela levou e apanhou o rapazinho é ingênuo, namorou, azou e tirou a fortuna a dar a ele, eu fiquei mesmo, mesmo triste, emocionada, eu mesmo revolta, revolta, e vocês, vocês viram a notícia, se viram, e deem like, ok, beijinhos.